Esse pau de Brasil Brasil, agora tá aí Tá aí Cê quer ir ver o Brasil ganhar? Leva aí Rodinei René Fica aí Leva pra lá na lateral Do lado ou do outro Aí você ia ver o Brasil pra frente E a zaga? Goleirinho da VULP do São Paulo Pra ver o gol, pra ir pra ir A porrada é esgalar É, bora Não tem medo de bater nesse fuleira Vai bater a perna e vem safado Fred rechimbada Um abraço aí pra Alex do Acre Tamo junto chibateiro Quero também dar um alô aí pra Jean do Santos aí Obrigado mesmo aí parceiro Muito obrigado por assistir a gente aí no Youtube Tamo junto Tamo junto mesmo, valeu mesmo Agradecer também Por estar assistindo nossos vídeos aí Ander Fernandes de Curitiba Valeu parceiro E aí E aí do Bola Olha o Vinicius agora Vinicius Júnior E aí E aí Vinicius Júnior Vem tá mesmo, um chutaço Um chutaço Lá vem o Brasil de noooi Oita Caralho Meu irmão Viu o cara adiantado Ele foi a visão aí da porra Vamos fazer O gol daí Se ele falha Todo mundo tem passado O voz de estraga Se for Se for E aí É metendo bem quando foi pra seleção Tipo como Ele pega a zica Pior que é Pega a zica Quando esse bicho toca na mão do jogador que é Tito E o jogador não se chama É Pô Pai 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 Ajetina O Júnior está com medo Porque aí Uma cotovelada dessa Uma cotovelada dessa Sai o sangue Aí com tudo Faz nada Aí salme só Dá pra roubar desse bicho Meu irmão Dá os gatimentos da porra É Não sou eu Eu metê-lo no rei Eu faz igual Eu faz igual o Júnior Bah Faz igual o Júnior Bah Olha Toma no Júnior 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 Ré safado Faz com medo Começou a palhaçada O buraquinho está fechado É de medo Olha Eita O que parceiro Tu meteste uma chibadana na boca de coisinha Tu quer Ela tinha levado tanto dono de fila Ladrão Chibateiro Faz uma porrada Desse fuleira Fred Ré chibada E Maria Ré poloa Meu parceiro Vai devagar Eu sou eu minha gente Mais um UFC É Pra mim isso aí é UFC Não é Dá uma cotovelada dessas ruas Não dá nadinha A safada com a boca do cara É um juiz safado Porque ele está na Argentina Na chibata O Fred Mole demais Eu achei mole demais Por isso que eu não gostei É o Fred É É É por isso que eu não gostei Futebol é negócio de moleza É Se ele está dormindo dentro de campo Vai dormir na cara de caralho É não Irmão Futebol não é pra estar dormindo não Futebol é pra se torar mesmo É pra se arrepetrar É negócio de dormir Vai tomar no Ladrão Xibata Jogo que não tem gol Pra mim não tem emoção não Jogo que não tem gol Pra mim não tem emoção não Tem não Tem não É um negócio morgado Da pé Ladrão Xibata No Brasil Tá em minha Cabe Foi feito o Fred Pé direito Ah E Caralho Até que vim Foi o Fred É É Mas Vamos ver o O Oi Eu acho que é É É Fred Ele não deu É Fred Ele não deu O O O Cabe Quase que arranca a boca dele Só que tu vê lá Ele não deu Ele só com uma mãozinha Pegando a tua boca Vai Correir Ele dá Aqui Aquilo vai dar Rapaz Vai dar Demais Espera Oxe Ele deu um amarelo Deu O Cabe Ele vai levar Chibata Cartão Vai ser expulso Cartão Vermelho Deu 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 Amarelo Essa festa E aí Olha a pera da real moigada Não é Não tem uma guiação mesmo É Pô Nossa A Calma 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 Eita Eita porra! Eita porra! Ai, parceiro! Aê, foi melhor que teve! Aê, aê! Ai, parceiro, aê! Seu Júlio, vamo! Gostou pra descer agora! Gostou pra descer no início, vô! Ai, daqueles chivados! Tá! Essa aí agora foi melhor, né? O tempo todo, hein? Eu tenho que falar uma coisa aqui pra funcionar Aê, 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 aê! É, bebeco demais, vô, parceiro! Por que sim? Acho que dá, não consegue uma chutaça da porra, hein? Golaço! É, também que acabou a conta botar no vídeo agora! Tirou! Onde é ele? O Rio tá morrido! Tá morgado! Rapaz, essa aí eu nem esperava, não, que ele ia fazer essa ideia, não! A enfeita é bonito demais, mas não é, não! Não é, não vai! A bola pra cá, que o goleiro aí Bota esse cara no gol! Não é o nome dele, ó! Bota ele no gol pra pegar a bola! Bota ele no gol! É, o quê? Ele não se joga ali! Ó! Pega aí, hein! Bota ele no gol! Bota ele no gol! Ó, já se jogou ali, ó! Ó, já se jogou aí, ó! Bota ele no gol! Ele não roubou o cara! Olha quem é, ué! Ei! Só podia ser, lindão! Cara de chibata! Cara de chibata! Ah! 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 Ele tá dormindo, ponte? Pega a bola, porra! Ele tá dormindo, é? Acorda, porra! Ah! Ah! Não tá rodinei no lugar dessa peça aí, mano. É, mas não tá perdendo. Não tem rodinei, não tem Bruno Vianda, não tem... Meu irmão, Vitinho aqui na frente. É isso, esses caras aí pra ver se melhora. Foi meio de prédio, de graça. Pô, Degui, faz cachê não, né? Ai, não. Essa pelada velha vai ficar zero a zero? Porra, ae, porra, ae, Brasil. Caralho, vai pra porra. Vai tirar um soninho aqui, passeio. Pô, porra, porra. Vai vir mais um flamenguista, três flamenguistas. Esse tipo só tem flamenguistas? Só falta mesmo de trazer agora Rodinei, Vitinho, Bruno Vianda, o pagodeiro, Rodinei. Ó, ó, pra me fecar a troca. Aí o outro chega pegando nada, aquele peixe de pedacinha. E foi ele que cozou o coisinho, não foi? Não foi esse? Esse cavapês que é grande, mas é doido. Basta pra arrombar, boi mesmo. Basta pra atorar nesse... Dá uma roadora, dá uma roadora. Nesse cavapês aí, ó. É, é, é... É, é... É, é, é... É, é... É... É, mas... É, mas tá nojento... Meu texto foi a mão na bola, nojento... É, ah, está cabelo de rapaz... Pegou, pegou! Aí, homem! Ei, argentino é osso! O que tu quer? O que é, homem? E tu não faz fazendo porra de novo? Caiu sozinho, meu irmão! Tu não tá fazendo porra de novo! Ai, sorriso! Tu quer também? Ai, sorrisinho dele! Ah! Deixa de ser otário, jogador chibata! 30 minutos do segundo tempo, o que eu tô assistindo aí é o FC. Futebol mesmo eu não tô assistindo, não. Principalmente do lado desses argentinos, que é tudo safado. Só batendo aí, dando porrada aí. Vé, senta aí! Mais um ex-flamenguista aí, ó! Pra aparecer aí! Jesus! Vá! As qualidades aí, quem faz é o Flamengo, é quem faz! Gabriel Jesus, tá chorando com o que? É isso! Já é uma carinha de tristeza! Você tá chorando? Porra! Chorria, meu parceiro! Você tá sendo filmado, Gabriel Jesus! Tá chorando! Carinha de tristeza! Porra! 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 Vai terminar o jogo e Gabriel Jesus não pega na bola! Vamos apostar quanto? Vai terminar o jogo e esse Gabriel Jesus não pega na bola! Se pegar é pra perder! Vai entrar no 40! Aí, ó! Tá Gabriel Jesus lá atrás! Vai terminar o jogo e ele não pega na bola! Eu tô organizando! Tô avisando a você! Pegou na bola ainda não! Gabriel Jesus não! Gabriel Jesus não! Pegou ali, ó! Olha o Gabriel Jesus! Vai, filho! Olha o que ele vai fazer! Vai, Maria! Carinha! Não foi o que eu disse a você! Tá aqui pra tudo, parceiro! Não foi o que ele pegou na bola! É! Não foi o que ele pegou na bola e ele erra! Foi de feito! Foi malo! Foi um mega malo! Na hora que ele pegou na bola ele erra! É! Porra! Porra! Que beleza! É! É pra ter devolvido esse filme! Olha que erro aqui! Morre não morre de sol! Ué! Que sol! É! Cacete lá e cá! Aí não sabe... Termina esse UFC aí! Amor de Deus! Termina aí o UFC! Termina aí o UFC! Termina aí o UFC! Tá bom! Tá bom, pô! Vai, vai! É um UFC! Olha, vai! A foto dormindo! A minha boca, pô! Olha o mundo dormindo! Todo mundo dormindo pra esse jogar, ó! E aí, galera! Se eu esqueci alguém e eu não mandei o abraço... Eu vou mandar um abraço pra todo mundo aí que assiste a gente aí, viu? Muito obrigado mesmo! Deus abençoe todos vocês aí! Valeu!